O Cérebro Tanto quanto de sua solução O Tote é propriedade da Roma O Tato é propriedade da mão A Paz é propriedade do povo A Violência do Camburão A Casa é propriedade e a Pia Do Tio é propriedade e a Piada Da Terra é propriedade e a Floresta Das bunda a propriedade e a Privada Da Casa é propriedade e a Pia Do Tio é propriedade e a Piada É pra ver, é pra ter, é pra comer Da Terra é propriedade e a Floresta Das bunda a propriedade e a Privada Dos pés a propriedade é o chão Das napas a propriedade é o ar Das bocas o arroz e o feijão O Horizonte é posse dos olhar O coração é dono do amor O estômago dá ruim emoção O cérebro é dono do terror Tanto quanto de sua solução O Tato é propriedade da Roma O Tato é propriedade da mão A Paz é propriedade do povo A Paz é a violência do camurão Da Casa é propriedade e a Pia Do Tio é propriedade e a Piada Da Terra é propriedade e a Floresta Das bunda a propriedade e a Privada Da Casa é propriedade e a Pia Do Tio é propriedade e a Piada É pra ver, é pra ter ou pra comer Da Terra é propriedade e a Floresta Das bunda a propriedade e a Privada Ah, o PSDB Que cheiro de merda